Não tem dizer nada, só estava desempregado, sem trabalho e apareceu a oportunidade, muita dívida, muita conta e acaba caindo na tentação, mais nada Você já foi preso anteriormente? Não, negativo E como que foi? Você pegou aonde essa droga? Não, não peguei droga nenhuma, simplesmente deixei a carreta lá, me carregaram a carreta e me entregaram, só isso Mas você ia levar essa carreta para onde? Parece que ia para Sorocaba, não tenho destino certo não Quando eu chegasse lá ia entrar em contato comigo, só isso Mas você pegou em um marama? Negativo Aonde você pegou essa carreta? Mais nada que ele declarava A gente realizou a fiscalização de rotina aqui em frente ao posto de Porto Camargo E nós abordamos essa carreta com placa de Santo Inácio Pedimos que o motorista desembarcasse do veículo E nós percebemos que ele estava bastante nervoso nessa abordagem Fizemos uma busca minuciosa no veículo E encontramos maconha nos pneus do semireboque do veículo Deu aproximadamente 210 quilos de maconha Nós levamos uma borracharia aqui próxima ao posto E lá eles retiraram esses quatro pneus e a droga estava nos quatro pneus E o que o condutor chegou a relatar para a equipe? Depois que foi encontrada a droga ele informou que receberia a quantia de 5 mil reais Para levar essa droga de sete quedas no estado do Mato Grosso do Sul Até Sorocaba em São Paulo Ele pegou esse caminhão reboque em sete quedas mesmo? Segundo ele informou ele pegou esse caminhão em um marama mesmo Levou esse caminhão até sete quedas Aí entregou para uma pessoa desconhecida Lá foi feito o carregamento Aí ele pegou novamente o veículo para levar para Sorocaba Tei que é a parte do Mato Grosso do Sul De 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 a parte do Mato Grosso do Sul